Para quem fica ou chega em São Paulo, começa amanhã uma nova exposição no Museu da Língua Portuguesa. A Inheporã Memória e Transformação propõe uma imersão nas línguas indígenas. Um rio com palavras indígenas transcorre por toda a exposição e chega a uma chuva de palavras. Assim é a mostra Inheporã Memória e Transformação, que traz um pouco das mais de 175 línguas indígenas existentes. Esta exposição é muito importante para que toda a sociedade compreenda a presença dessas línguas indígenas aqui no Brasil, dos povos originários, que vem sofrendo um processo de apagamento. E essa exposição traz um pouco dessa cultura, dessas identidades dos povos originários. Durante a caminhada na exposição, que fica até abril de 2023 no Museu da Língua Portuguesa, o visitante encontra textos, cultura e também interatividade em um painel que mostra as origens e significados das palavras indígenas. Na representação da floresta imersiva, é possível ouvir o som dos pássaros. Essa floresta fantástica de palavras que chovem e que se transformam num rio caudaloso. Essas diferentes árvores linguísticas aqui representadas, onde o visitante vai poder viver, experienciar e entender um pouco dessa dimensão linguística e sonora, que traduz muito mais do que palavras e sons, mas traduz a identidade, a cultura de vários povos indígenas. A exposição marca no Brasil o início da década internacional das línguas indígenas, que foi convocada pela Unesco e vai até 2032. O objetivo é valorizar as línguas indígenas pelo mundo. Essa exposição também abre a década das línguas indígenas da ONU no Brasil. Um marco muito importante, porque precisamos entender que língua indígena, língua não indígena, língua dos diferentes povos, é patrimônio, é patrimônio cultural, é patrimônio identitário dos vários povos.